Janeiro é o mês da organização para muita gente e a tentação é grande para jogar fora alguns documentos, inclusive comprovantes de pagamento. Mas você sabe quanto tempo deve guardar os recibos? Veja na reportagem de Carolina Becker. No começo do ano é comum que as pessoas façam uma faxina nas contas pagas para diminuir a quantidade de papéis guardados em casa e organizar os novos recibos e boletos. Mas o que alguns consumidores não sabem é que os comprovantes de quitação de contas têm um tempo específico para ficarem conservados. Geralmente no mínimo dois anos que eu fico guardando todo tipo de recibo. Desde quando eu decidi guardar, está todos lá, não tirei não, não determinei um tempo não, está lá guardado. Costumo guardar bastante tempo, mais de um ano. Por que você faz isso? Para depois ver o quanto eu gastei, o quanto eu estou consumindo no ano. A funcionária pública, Rosália, mantém um arquivo com recibos e boletos há 10 anos. Contas de água, luz, telefone, celular, mensalidades de faculdade, despesas do carro. Em cada boleto eu vou botando o recibo, vou guardando na pasta. Se a gente precisar comprovar algum imposto, alguma coisa, eu tenho que comprovar direitinho. É um controle meu mesmo. Uma alternativa que pode reduzir a pilha de documentos é o recibo anual de quitação de débitos, que deve ser emitido pelas prestadoras de serviços públicos e privados, conforme determina a lei. A declaração é um direito do consumidor e uma obrigação das prestadoras de serviços. O documento deve ser emitido independente de solicitação. Você paga mensalmente a conta de energia elétrica. Até maio do mês subsequente, do ano subsequente, ou seja, do ano agora de 2014, a prestadora de energia elétrica deverá encaminhar para a casa do consumidor, ou no mesmo documento de cobrança, ou em documento apartado, a declaração de quitação anual de débito. De acordo com a lei, recibos de pagamentos de impostos, por exemplo, devem ser mantidos por 5 anos. Segundo a coordenadora, guardar os recibos é uma forma do consumidor controlar suas despesas e se resguardar de possíveis cobranças indevidas ou duplicadas. O prazo para a cobrança dessas dívidas geralmente gira em torno de 3 a 5 anos. Por isso que a gente recomenda que eles guardem os recibos durante esse período.